Vem aí! Mais uma mega viagem! Depois de viajar por 11 países, é hora de conhecer mais esse nosso Brasil. Tendo como ponto de partida, São Bernardo do Campo. O motociclista Flávio e sua companheira de viagem do DIT irão percorrer todo o litoral até o Nordeste, passando pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A viagem mais esperada de todas. Aguardem!